Vem-me pra lá Vem-me pra lá Vem-me pra lá A sua amada, por alguém cantar com a mãe, a sua amada jogou. Às quatro da madrugada, o pezerinho cantou. A lentejo terra amazem, toda a cor é que é pão. As suas figas doiradas, lembram-nos da renovação. A lentejo terra amazem, toda a cor é que é pão. A sua amada, por alguém cantar com a mãe, a sua amada jogou. Às quatro da madrugada, o pezerinho cantou. A lentejo terra amazem, toda a cor é quebrada a solidão. Traz a alma amazem, toda a cor é quebrada. A lentejo terra amazem, toda a cor é quebrada. A lentejo terra amazem, toda a cor é quebrada. O pezerinho cantou.